Vai desejar ter ficado em casa. Onde está você, menino do chá? Ele deve sofrer. Eu vou te encontrar. Já não sei quem está sendo testado aqui. Ele decidiu culpar vocês. Não sei se vai mesmo. Não sei se vai mesmo. Eu não sei se vai mesmo. Não sei se vai mesmo. Não sei se vai mesmo. Você poderá sonhar com felicidade se desistir dessa missão impossível. Você poderá se desistir dessa missão. 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 Tchau, tchau.